Vamos começar falando um pouco sobre você. Fala das suas experiências profissionais, das suas atividades profissionais antes de tornar candidato a ter feito. Eu venho dos movimentos estudantis, eu sou filho de Hugo Borges, de Neu Zanader Borges, meu pai é um homem público, conhecido no Espírito Santo no Brasil, fundador do MDB e do PMDB. Então eu tenho longa tradição política e a primeira experiência minha foi como diretor-geral da Rádio Capixaba, aos 22 anos. Fiquei lá há três anos e posteriormente meu pai é deputado estadual, presidente da Assembleia. Eu fui para a Assembleia e lá trabalhei oito anos ao lado dele, o que me deu uma bagagem muito grande. Vivi o momento da ditadura militar, onde existia o bloqueio de informações, falta de liberdade. E eu vim dos movimentos estudantis, fui presidente dos Grêmios Estudantis, diretor da Academia. E posteriormente a isso, exerci o cargo de vereador por 12 anos e oito anos presidente da Câmara Municipal. Estava há alguns anos, há dois anos, na frente à superintendência do Condesul, que é o consórcio de desenvolvimento dos municípios da região sul. E sou presidente do PMDB, partido político maior do Brasil, partido do governador Paulo Artung, do presidente Michel Temer, da senadora Rose de Freitas e do que me orgulho muito. E estou aí agora colocando meu nome como prefeito de Guarapari pelo PMDB. Aqui, uma coisa que você discute muito no dia a dia, principalmente da administração pública, são os carros comissionais. Você sabe que em algumas situações o cargo é por indicação política e não por competência. O cargo é ocupado por indicação política e não por competência. Qual será o seu critério ao escolher pessoas que vão ocupar cargo de confiança na área? O Brasil vive um momento muito difícil. Nós temos desemprego, nós temos baixa produção na nossa economia, as prefeituras com dificuldades. Então, o correto nesse momento é fazer uma administração enxuta. Ou seja, nós vamos analisar os cargos que são necessários, efetivamente necessários. E os critérios para ocupação de cargos, em primeiro lugar, é a competência que tem que se ter esta qualidade. Eu acho que para ser homem público tem que ter vocação, tem que ter amor à causa, tem que ter o sentimento humano, tem que gostar da sociedade e tem que ter o conhecimento técnico. Então, nós vamos tentar aliar a escolha desses nomes. Eu sou um candidato que não tem compromisso com ninguém, mas sou um candidato também, por já demonstrei isso, que sou muito fiel àqueles que me apoiam. Sou sincero e acho que a gente tem que olhar a confiança também das pessoas. Nós não podemos colocar qualquer pessoa, são vários critérios e o maior critério é a qualidade, para poder dar conta do recado. que é o caso do prefeito. O prefeito tem que ter capacidade, tem que ter conteúdo e tem que ter experiência para poder gerar a coisa pública. Alguma secretaria vai ter prioridade no seu governo? Qual secretaria vai ter prioridade? Eu entendo que a saúde é o maior problema de Guarapari. Há um reclamo muito grande da sociedade com relação ao atendimento do nosso povo. Há um povo muito carente e a qualidade do serviço prestado ainda não é adequada. Muita gente nas filas, falta de especialidades, falta de condição de médico, localização do atendimento ruim, o PA é mal colocado. Então nós entendemos que a saúde é em primeiro lugar. Mas a cidade tem uma tradição e uma vocação, que é o turismo. E o turismo é a mola mestra, é o turismo que gera emprego, é o turismo que atrai as pessoas para Guarapari. E nós vamos dar a mesma importância do turismo como a saúde. Nós vamos retomar as qualidades das festas, dos eventos. Vamos reviver os tempos de Paulo Bózio e Hugo Bózio, com festas de primeiro mundo. Guarapari tem a festa de São Pedro, a festa da cidade, carnaval. E nos últimos anos isso tem se deixado a desejar. Isso aí move a economia, mexe com a renda do cidadão, dá qualidade de vida e dá prestígio à cidade. Levanta a autoestima do nosso povo. Eu acho que esses dois aliados à educação, que sempre é obrigação do governante dar atenção, será o mote da nossa gestão. O senhor tem alguma proposta que atrai novas empresas para Guarapari? Esse é o segredo do sucesso. A parceria público-privada. Os tempos modernos, o mundo globalizado, o poder público, principalmente nesse momento que encontra muitas dificuldades, o caixa vazio, o caixa mal dá para pagar a folha de funcionários. As maiores prefeituras do Brasil estão com problema. Então nós vamos, a nossa criatividade vai ser isso. O nosso amplo conhecimento e a nossa ampla condição de apoio, não só no relacionamento pessoal, mas político, vai nos propiciar abrir a cidade de Guarapari para investimentos, oferecendo incentivos fiscais. Por exemplo, com o meu pai Hugo Bois, veio o Coronado e o Rossis Hotel, porque deu incentivo fiscal de cinco anos. Nós vamos tentar atrair empresas, vamos melhorar a condição de funcionamento das empresas que aqui estão, fazendo essa parceria e nós temos certeza que isso vai retomar a autoestima do povo de Guarapari. Qual a opinião do senhor sobre mobilidade urbana e mais especificamente sobre essa questão da rodoviária que ultimamente tem liberado sobre muita gente em Guarapari? A última ação de mobilidade urbana foi na administração Graciano Espíndola. Fez a ciclovia ligando ali a ponte ao Trevinho de Muxaba e nós vamos investir pesado na ampliação das ciclovias no município de Guarapari, estendendo até o Bela Vista e fazendo aquela ciclovia vindo de Perocão até a prefeitura. A maioria dos nossos trabalhadores se locomovem de bicicleta e nos passeios públicos e nós vamos atuar nisso. Tem alguns detalhes que vão merecer uma atenção também. Os ônibus hoje param no asfalto, então não tem recuo dos pontos de ônibus, nós vamos tratar disso com carinho, vamos melhorar a qualidade desse sabedinho, vamos botar ônibus, micro-ônibus, ônibus de porte menor, vamos implantar a linha turística para que todos que são os ônibus seletivos, com melhor qualidade, um preço diferenciado, para que as pessoas possam deixar os seus meios de locomoção em casa e se deslocar num ônibus de qualidade. A rodoviária, nós entendemos que é um problema grave que se criou. O nosso povo não estava, apesar da beleza da rodoviária, da necessidade de se ter uma rodoviária, ela poderia ter sido construída mais para perto da área urbana e trouxe esse transtorno todo. Os padrinhos dessa rodoviária cometeram esse erro, esse engano. Mas nós temos a condição de resolvê-lo sim. Nós vamos chamar a sociedade organizada e vamos perguntar o que ela quer. O que a sociedade quiser, nós vamos fazer, independente do que aí está. Nós não vemos dificuldade nenhuma de dialogar, aliás, esse vai ser um princípio da nossa gestão. Convidar a sociedade para dialogar sobre os assuntos e nós vamos tomar a ideia da maioria e vamos colocá-la em prática. Nós não vemos dificuldade para resolver esse problema. Uma leitora me enviou uma mensagem que eu batizava pedindo que o senhor comente sobre ações específicas e o que o senhor vai fazer no setor de saúde do município, não é? Isso. A primeira coisa é melhorar a gestão. Nós temos um município vizinho que muita gente diz que tem uma gestão qualificada que é o município de Anchieta. Então nós temos que colocarmos os nossos profissionais diante de locais e de situações onde existe uma qualidade melhor para que eles possam, então, adquirir essa qualidade e vir aplicar aqui em Guarapari. Nós vamos também oferecer gratificações para alcance de metas, valorizar o funcionário, treiná-lo, oferecer treinamento, qualificação. Vamos ampliar, nós precisamos trocar as ambulâncias que carregam a nossa sociedade. Essas ambulâncias que aí estão, elas não são adequadas para carregar o doente, não são adequadas para carregar o cidadão, são, quanto mais o doente, né? Nós vamos colocar ambulâncias de um padrão SUS, né? Do SAMU, uma ambulância mais qualificada. Vamos ampliar a questão, vamos botar um PA lá na região norte, que não deveria ter saído de lá para atender Cetiba, Santa Mônica, Perocão, Jabaraí, aeroporto. Então nós vamos ter dois atendimentos de pronto atendimento e um centro de especialidades para poder as pessoas fazerem os exames e não terem essa dificuldade toda. Para finalizar, se de bons motivos para o eleitor votar no SUS? É, Marquinhos Bois é filho de Guarapari. Fui criado aqui, tenho amor pela terra. As gestões do meu pai e do meu irmão e a minha gestão como presidente da Câmara me qualificam e me dão a experiência necessária e a vida que eu tive na vida privada como gestor me dão a experiência necessária para conduzir Guarapari nesse momento, né? Eu tenho grandes propostas, tenho um plano de governo que está na internet, que está registrado no TRE. Durante os programas de televisão vocês vão ver as minhas propostas. Eu me sinto orgulhoso de ser candidato a prefeito de Guarapari por ter orgulho da minha cidade, amo o povo da minha cidade, quero produzir, quero oferecer o meu melhor e eu sou uma pessoa que tem o sentimento, né? Vem de berço, estou qualificado para ser o seu prefeito, né? Quero contar com o seu apoio e nunca fui prefeito, né? Fui vereador, fui bem avaliado pela população de Guarapari e quero ser prefeito de Guarapari. Alguns já foram e eu agora quero ser para poder fazer o meu melhor e fazer Guarapari voltar a sorrir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.